Música Parlamentares pediram a revisão dos contratos de concessão das fornecedoras de energia do Estado e a celebração do convênio entre as agências reguladoras, a Agenersa, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para que se amplie a fiscalização das concessionárias do setor. As sugestões aconteceram durante uma audiência pública conjunta de seis comissões da LERJ, que discutiram os serviços prestados pela Light e pela ANEEL. Deputados, vereadores de diversas regiões, representantes do governo, autoridades e a sociedade civil lotaram o auditório da LERJ para relatarem o que, infelizmente, não é uma novidade no Rio de Janeiro. Falta de energia, cobranças indevidas, falta de infraestrutura, ausência de postos de atendimento, foram apenas alguns dos problemas expostos durante a reunião. Na legislatura passada, a deputada Zeidã presidiu na LERJ uma CPI que investigou os serviços prestados pelas concessionárias. No fim de 2019, o relatório final dessa comissão foi aprovado com diversas recomendações, que até hoje não saíram do papel. É o caso da celebração do convênio entre as agências reguladoras para ampliar a fiscalização de contratos e serviços prestados. O nó de todo o problema é exatamente esse, a falta da fiscalização sobre as duas concessionárias, tanto a ANE quanto a Light. prestam um serviço de muita falta de qualidade, aliás, um desserviço, a população fica semanas sem energia, não ampliam, não investem. O investimento, sempre tem um investimento pequeno, tecnológico, que na verdade é resultado de multas que são empregadas, essas multas são revestidas em reinvestimento na própria empresa. O que, até onde nós acompanhamos, até aqui, o convênio não foi ainda executado até hoje. O governador colocou o novo secretário, o secretário que é deputado federal, Hugo Leal, tem se empenhado em conversar com a ANEEL e esse convênio resolve esse nó. A gente precisa ter uma representatividade de uma agência reguladora, a ANEEL está muito distante, porque tem que fazer a regulação no Brasil inteiro, então a gente precisa ter a Genesa participando desse convênio junto com a ANEEL. O deputado federal, Maxi Lemos, que foi o relator da CPI na ALERJ, afirmou que está colhendo assinaturas na Câmara Federal para dar entrada no pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional. O parlamentar acredita que a agência nacional é conveniente com os maus serviços prestados pelas concessionárias de energia. Nós estamos vivendo o fim do mundo, então eu tive a oportunidade de conhecer de perto esse problema, agora cheguei na Câmara Federal, nós vamos enfrentar até resolver esse problema no Rio de Janeiro. Isso não é possível. Quanto de emprego nós estamos perdendo todos os dias? A credibilidade do Rio de Janeiro está em jogo por falta de energia. As empresas não vêm mais, elas perguntam, tem energia? Ah, não sei, não sei quando está lá. Está de parabéns a Assembleia Legislativa, nós estamos à disposição da Comissão de Minas e Energia. Já, inclusive, protocolei a CPI contra a ANEEL. Protocolei na assinatura, espero que os deputados tenham um bom senso para que a gente possa apurar e tirar de verdade propostas e sanções a serem aplicadas para essa empresa que presta um disserviço ao Rio de Janeiro. Os demais parlamentares que participaram do encontro defenderam que os atuais contratos da Light e da ANEEL sejam revistos pela Procuradoria da Alerj. É muito blá blá blá, é muito disse-me disse, vem para cá, fala tecnicamente, fala bonito, mas efetivamente, nós precisamos de atitudes que tragam serviços de excelência para a população. Quando se fala do desequilíbrio econômico, entrega, pô. É só entregar. Se uma empresa está tomando prejuízo, entrega, pô. Não existe você manter uma empresa. Então, por que eles querem renovar? Por que eles não querem renovar? Por que eles estão querendo renovar o contrato se está dando desequilíbrio econômico, se está tomando prejuízo? Não existe você estar tomando prejuízo e querer renovação do contrato. Deixei claro aqui o meu posicionamento que vou trabalhar dia e outurnamente para que esse contrato seja interrompido e que essa empresa seja expurgada do nosso país porque só presta um disserviço à população do estado do Rio de Janeiro, quiçá de outros estados. É importante que a procuradoria pegue esses contratos, desmiúse os contratos e pontue os pontos e cláusulas em que o contrato não está sendo plenamente respeitado para que o poder legislativo caminhe no sentido de apresentar uma solução para a população. Seja essa solução a mais drástica que é a própria interrupção mesmo do contrato ora celebrado. Tanto a Light quanto a Enel mandaram representantes para a audiência. As empresas reconheceram que precisam melhorar a prestação dos serviços e falaram sobre investimentos, digitalização de serviços, explicaram o aumento de 7% cobrado nas fraturas e atribuíram principalmente às fortes chuvas do início do ano o aumento do número de reclamações. Mesmo apontando desequilíbrios financeiros nos contratos, as duas empresas se manifestaram favoravelmente à renovação das concessões. Mesmo diante do desequilíbrio financeiro, há sim o interesse na renovação. Obviamente isso vai ser manifestado formalmente no final desse ano, quando é o prazo legal. Os desafios são muito grandes. Eu vou citar alguns que a gente enfrenta aqui, e eu tenho certeza que são os mesmos que a Light enfrenta, porque são desafios comuns ao estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, áreas que a gente tem dificuldades de acesso. Tivemos recentemente a questão também da pandemia que foi em todo o Brasil, mas que no estado do Rio de Janeiro também se estendeu a questão do corte, que a gente ficou um período extremamente longo, sem a possibilidade de efetuar cortes. Em grande parte do Brasil, a gente está falando de seis meses que ficou sem a possibilidade do corte. Isso se estendeu por mais tempo no Rio de Janeiro. E isso, lógico, é uma questão social, era necessária, a gente entende completamente, mas contribuiu para esse desequilíbrio financeiro das distribuidoras, sem dúvida alguma. O subsecretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto, também esteve presente no encontro e falou sobre a importância do convênio entre as agências para o Rio de Janeiro e como o governo do estado pretende acompanhar o processo de renovação dos contratos das duas empresas que terminam em 2026. A gente percebeu, especialmente nesse início de ano, por conta das chuvas, uma precariedade muito grande da prestação de serviços às funcionárias, o que gerou essa convocação, com certeza, uma insatisfação generalizada dos agentes políticos e também da sociedade com relação à prestação desses serviços. E nós estamos acompanhando de forma permanente. Hoje eu passei a manhã toda na Light, já fui na Enio, estamos discutindo cada um desses pontos que a gente considera importantes com relação à questão das concessões. Nós entendemos que é uma concessão federal, mas que o governo do estado não pode ficar vendo isso tudo à distância, temos que estar presentes, próximos, exatamente para poder contribuir para que essa renovação ou essa relicitação inclua os desejos do cidadão do Rio de Janeiro. Os trabalhos foram conduzidos pelo deputado Tiago Rangel, que preside a Comissão de Minas e Energia da Alerj. O parlamentar lamentou que em plena sexta-feira tivesse tanta gente acompanhando a audiência, um claro sinal de que a população não está nada contente com o fornecimento de energia. Rangel também lamentou o fato da má prestação dos serviços acabar provocando desinvestimentos no estado e prometeu que o poder legislativo vai cobrar que, caso os contratos sejam renovados, defendam de fato os interesses do estado e da população. A gente viu aqui diversas autoridades presentes aqui na audiência pública e as reclamações são as mesmas, de falta de fornecimento de energia elétrica, de falta de um município não poder receber investimentos de empresas, de empreendedores, atrapalhando o desenvolvimento econômico desse município por falta de energia elétrica. Então, nós estamos no ano de 2023 ainda discutindo energia elétrica. Isso é inadmissível. Por parte dessa comissão, nós iremos acompanhar rigorosamente esse prazo de vencimento que vai ter da concessão dessas concessionárias que vêm prestando um desserviço aqui no estado do Rio de Janeiro. Por parte dessa comissão, será muito rígido e rigorosa a nossa atenção especial à população que perece do serviço de fornecimento de energia elétrica.